Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, o sonho de todos, aqui pelo menos, é transformar a educação e, de alguma forma, trazer inovação para os sistemas de ensino, para os sistemas escolares. Essa é uma realidade, obviamente, bastante complexa, multifatorial, multifacetada, e, certamente, há algumas impossibilidades e impedimentos, mas, como todo sistema dinâmico, não será fácil realizar isso. É da ordem do sonho mesmo. Mas nós podemos encapsular sonhos. E encapsular sonhos na forma de mantras que nos guiam através de um caminho que torna factível a mudança de sistemas e a busca de inovação. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre como nós temos, em coautoria com muitas outras pessoas, e na escuta com jovens e crianças, encapsulados sonhos em mantras. A causa dos impedimentos da transformação dos sistemas de educação, certamente são muitas. Eu queria apontar para um conjunto muito reduzido delas, que é o que vai ser possível falar com vocês hoje. Os sistemas de educação estão muito preocupados e com foco em uma missão que parece ser a deles, que é ensinar. Com modos de ensinagem extremamente voltados para uma versão monológica e expositiva do que seria um ambiente de ensinagem. E com uma estrutura que chama a sistematicidade do currículo, que é extremamente não engajante do ponto de vista dos alunos. E do ponto de vista dos professores. Então, o foco no ensino, no modo monológico, expositivo, e no modo absolutamente não engajante e chato, faz com que o professor, por exemplo, o professor André Neves, passe um ano sem ir para a escola. A pessoa que falou antes de mim tenha todas as considerações que tem sobre a universidade. O que eu vou propor hoje, nessa reflexão, é um mantra que encapsulou um sonho de transformação dos sistemas de educação, que eu chamo aprendizagem com diálogo e diversão. Um mantra construído, como disse, em colaboração e escuta com muitos jovens e crianças com os quais a gente tem trabalhado nas últimas décadas, na pesquisa em educação e psicologia cognitiva, e em colaboração com muitos coautores. Isso é importante, esse encapsulamento de sonhos, porque sonhos e inovação guardam uma interface comum. Sonhos como inovação são trânsitos entre o fantástico e diferentes realidades. E a ideia de que nós construímos isso em coautoria é porque inovação como coautoria são processos fundados na multiplicidade de vozes. Então, a produção de uma escuta e a produção de cenários de aprendizagem dialógicos e engajantes é o que eu estou chamando o encapsulamento de um sonho que traz inovação e produz transformação nos sistemas de educação. Para exemplificar isso, e como a gente tem tentado produzir uma cerca ao redor do impossível e transpor essa cerca com inovação, eu lhes trouxe três exemplos. Um, produzido aqui na nossa casa, a UFPE, no próprio departamento de psicologia, onde eu sou professor, na disciplina de resolução de problemas. A disciplina de resolução de problemas, obviamente, era ensinada apresentando problemas aos alunos e a história dos estudos de resolução de problemas. E isso, obviamente, não funcionava. Produzia os alunos sem uma reflexão e sem uma prática de resolver problemas. A gente mudou tudo isso baseado no mantra aprendizagem com diálogo e diversão para produzir cenários onde os alunos produziam uma escuta dos lugares e das pessoas e dos arranjos sociais na busca de problemas relevantes que afetavam essas comunidades. Esse aqui é um brevíssimo exemplo de um dos estudos gerados com um impacto, uma prototipação e um impacto real na vida dessas comunidades. Um estudo sobre o cuidado com as calçadas dos bairros de classe média no Recife. Um trabalho interessantemente intitulado do cocô ao redor, uma paráfrase a um filme muito conhecido, recentemente lançado, do Kleber Mendonça Filho, onde os alunos identificaram uma quantidade enorme de cocô canino deixado ao longo das calçadas, e para o qual eles produziram uma solução que fazia com que... Aliás, muito interessante, lembre os balõezinhos do TEDxUFPE, mas aqui para marcar os dejetos ao longo das calçadas. E aí isso produzia um efeito visual muito interessante que fazia com que as pessoas voltassem para recolher os dejetos, e, além de tudo, animava bastante os garis, como vocês podem ver, sorrindo nessas fotos. Muitos outros trabalhos foram produzidos que se relacionavam a essa escuta através de pesquisa, ideação, prototipação e avaliação em lugares e arranjos sociais diversos, na terceira idade, adesão medicamentosa, busca de livros nas bibliotecas, enfim, um conjunto bastante grande de coisas para os quais psicólogos e estudantes de psicologia poderiam contribuir em colaboração com designers, arquitetos, engenheiros, etc. Esse tipo, esse emprego do mantra aprendizagem, criando um cenário de aprendizagem para uma disciplina de resolução de problemas, tem impactado por ano, ao longo da última década, 100 pessoas, que são os alunos de psicologia que passam por essa disciplina anualmente. Um segundo exemplo dizia respeito a como levar a mais gente e as jovens de ensino médio, por exemplo, esse sonho de transformar ensino em cenários de aprendizagem, de transformar sistemas monológicos em sistemas dialógicos, dentro da escola, e de como engajar, de fato, os jovens na produção de algo que lhes era importante. Então, nós, trabalhando com essa perspectiva de montar um diálogo entre o usuário de jogos digitais, numa linguagem midiática, que era muito importante a esses jovens, e o desenvolvedor de jogos, nós participamos da criação de uma pedagogia de jogos em duas escolas de ensino médio, chamadas NAVE, Núcleo Avançado de Educação, tem uma em Pernambuco, uma no Rio de Janeiro, em colaboração com o CESA, Instituto Oi Futuro e outros institutos, e que foi recentemente premiada pela Microsoft como uma das 33 escolas mais inovadoras do mundo. A produção desse diálogo tem ajudado mil pessoas por ano, mil jovens e professores por ano a entender ensino como aprendizagem, como a possibilidade de a construção de uma troca. Isso foi viabilizado em outros empreendimentos, como o Plug Minas, esse do estado de Minas Gerais, onde eu ajudei a construir uma pedagogia e uma arquitetura de cenários de aprendizagem que hoje permite com que 10 mil pessoas por ano possam vislumbrar a escola a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que estabelece diálogo entre vocações, diferentes vocações, resultados no mundo do trabalho e da participação social e diferentes atividades experimentais, produtivas e formativas. Então, a ideia de encapsular sonhos em mantras e fazer com que esses mantras sirvam de guia para a transformação na educação desagou, então, num diálogo no Porto Digital, que o colega André Neves já mencionou e com o qual trabalhamos conjuntamente, no desenvolvimento de uma plataforma social gamificada que permite com que alunos e professores produzam diálogos e cenas inusitadas no ambiente escolar como um engajamento e uma imersão no mundo da aprendizagem que, de outras formas, você raramente vê. O que a gente faz é uma articulação entre o mundo dos games e o mundo da escola de modo que o que é próprio de uma disciplina ou seus currículos vira as narrativas dos diversos mundos que nós percorremos e das jornadas que nós percorremos na mecânica dos games. De forma que as missões, por exemplo, são espelhadas nas aulas que esses meninos e meninas teriam em física, química e matemática, são aquelas são aquelas aventuras que eles têm que realizar em plataformas gamificadas. E, de maneira que as tarefas ou dever de casa viram os desafios que eles têm que conquistar nessa plataforma. Isso produz um mundo de encantamento no qual esses jovens podem sonhar de novo com escola onde a aprendizagem é mais importante do que o ensino, onde a conversação é mais importante do que a exposição, onde o engajamento produz um outro arranjo social numa escola que, de uma outra forma, está absolutamente falida do ponto de vista da estruturação dessa arquitetura de aulas e de exposições e de monólogos. Tanto é que esses meninos, ao jogar, entram na rede social da própria plataforma e conversam sobre o jogo que tematiza, neste caso do slide, por exemplo, uma situação em química. Então, o jogo como cenário para um debate fora da sala de aula sobre ligações fortes e fracas entre moléculas de carbono e hidrogênio. Diálogos inusitados que fazem com que nós chamemos esses jogos, inclusive, de jogos conversacionais, ao invés de jogos educacionais. Os jogos conversacionais, eles reproduzem, tentam reproduzir e espelhar de novo o mantra. Aprendizagem com diálogo e diversão. Nós engajamos 100 mil pessoas nos últimos quatro anos e a gente quer que isso vire 100 mil pessoas a cada ano. Então, vocês viram que eu tenho uma progressão também aqui do número de pessoas sendo engajadas em cada um desses cenários. Isso pode ser uma coisa importante também, se você pensar do ponto de vista de como isso pode viralizar na sociedade e, de verdade, transformar a escola e a academia em ambientes que são propícios à construção da pessoa e de seus sonhos. Sonhos, inovação e coautoria. Coautoria requer eco, imitação também. Então, com muita humildade, eu vou encerrar esse breve diálogo com vocês replicando e ecoando aqui um poema que o Ken Robinson usou em uma das suas falas. O Ken Robinson é um TED star, como se diz. As suas palestras são acessadas por vários milhões de pessoas. E ele encerrou uma de suas palestras, uma de suas falas no TED com esse poema do Itz. Fossem meus tecidos bordados dos céus, ornamentados com luz dourada e prateada, os azuis e negros e pálidos tecidos da noite, da luz e da meia-luz, os estenderia sobre os teus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu estendi meus sonhos sobre os teus pés. Caminha suavemente, pois caminhas sobre meus sonhos. É isso que nossas crianças e jovens fazem nas escolas e na academia todos os dias ao chegarem. Eles estendem seus sonhos. Nós temos que curar esses sonhos de maneira carinhosa, acolhê-los. essa é a mensagem do tipo de mantra que encapsula sonhos e serve de guia para transformar e inovar a educação. Acolher os sonhos dos jovens e das crianças que chegam para esses cenários de aprendizagem que nós construímos. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado.